Fala, torcedor do Leão! Sejam todos bem-vindos ao canal Esporte Recife Eu Entendo. E antes de tudo, já deixa o seu like e inscreva-se em nosso canal para ficar por dentro de tudo o que rola nos bastidores da ilha. Na tarde deste sábado, dia 15 do 4, ocorreu na Arena de Pernambuco o primeiro jogo válido pela final do Campeonato Pernambucano. No qual o Esporte enfrentou a equipe do Retro de Camaragibe. Partida que teve muita reclamação da parte dos jogadores e lances polêmicos acionados pelo VAR. E muita agitação da parte da comissão técnica. Lembrando que a equipe rubro-negra mal teve descanso. E ao chegar de uma partida de muitos gols contra o Curitiba, o elenco rubro-negro teve apenas um dia para treinar para poder jogar neste sábado. E mesmo assim, se manteram equilibrados e dominaram o jogo contra o Retro. O Esporte criou inúmeras chances e teve o seu gol marcado ainda no primeiro tempo. Gol marcado pelo volante Fabinho. E em seguida, o Retro empatou o jogo com um chute de perna esquerda do volante Jonas. Que balançou as redes e acharam que estava tudo certo. Quando parecia que o jogo iria terminar empatado, um grande contra-ataque é iniciado pelo volante rubro-negro Pedro Martins. E a bola caiu nos pés do Filipinho, que deixou o centroavante do Amor na cara do gol. E não teve vez para o goleirão Jean. Ele colocou a bola dentro da rede e deixou o Esporte na frente novamente. E a partida não acabou por aí não, hein? Os jogadores do Retro saíram reclamando muito com o árbitro do jogo. E saíram batendo boca com o Enson Moreira. Que não teve jeito. E começou a rebater as palavras, repetindo a palavra fracos, fracos. Vocês são fracos. E assim encerrou a primeira partida válida pelo Campeonato Pernambucano. E fala para mim, torcedor. O que é que você achou dessa partida de hoje? E o que é que você achou da atitude do treinador do esporte, Ederson Moreira, em rebater todas as palavras dos jogadores do Retro, que reclamaram muito, saíram xingando muito, porque perderam o jogo por 2x1. Então, deixe aqui nos comentários tudo o que você achou dessa partida de hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.